E o que mais chamou a atenção nesse acidente foi que o veículo antes estava em fuga da polícia militar. Segundo as informações da própria PM, o carro saiu da rua Sapucaí, no bairro São Geraldo, um ponto conhecido pelo comércio de drogas, quando os policiais viram o veículo e suspeitaram durante o patrulhamento. Isso devido ao local, ao horário também, que foi por volta de 1h30 da madrugada essa ocorrência, e também porque o veículo tinha placas de outras cidades. Era um Mitsubishi ASX que estava com seis pessoas. Logo que a polícia deu ordem de parada ao usar o giroflex e também a sirene, a motorista de 23 anos fugiu em alta velocidade. Aí a polícia acionou o cerco e conseguiu encontrar o carro só depois, na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. Ele tinha batido em um poste numa esquina do bairro Foche. Segundo ainda a polícia militar, a motorista já estava do lado de fora do veículo e tentava fugir a pé, quando ela foi contida por um dos próprios policiais. Outras três pessoas estavam sentadas ali do lado de fora do carro e estavam ainda mais dois passageiros do lado interno do veículo e essas pessoas tinham ferimentos. Um vídeo compartilhado em redes sociais mostra quando o Mitsubishi passa em alta velocidade na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira e, em seguida, é perseguido pela viatura da polícia militar. O acidente deixou quatro feridos que foram levados pela equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional aqui de Pouso Alegre. Outros dois ocupantes, que aparentemente não tiveram lesões, foram atendidos no local pelo médico do SAMU, porque eles recusaram ir para o hospital. Segundo a polícia militar, esses mesmos ocupantes disseram aos policiais que o grupo bebia desde as 11 horas da noite em uma loja de conveniência no bairro São Geraldo. Quando levou voz de prisão em flagrante, a motorista do veículo disse à polícia que teria ingerido bebida alcoólica. Segundo os dados da ocorrência, ela estava com alterações nas condições psicomotoras e se recusou a fazer o teste do etilômetro. Por isso, ela foi levada para a delegacia de polícia civil. Quando a polícia fez a consulta do veículo no sistema, conseguiu verificar que ele tinha apenas o licenciamento de 2020 vencido. Os ocupantes que não tiveram ferimentos ainda disseram aos policiais que quando o Jiroflex e a sirene da polícia deram a ordem de parada, eles pediram que a motorista respeitasse o pedido da polícia, o que ela não cumpriu e depois saiu em alta velocidade.